Passamos então para o nosso segundo painel, para o qual nós convidamos três operadoras, duas empresas de tecnologia e uma consultora para mediar e assim abordarmos vários aspectos da transformação digital nas empresas de telecomunicações. Então, eu convido o Pelosini, vice-presidente da Americanet, diretor da telecomp, o Paulo Potin, country manager da Verizon, o Roberto Ritz, CEO da Nextel, também nossa associada, o Rodrigo Santi, da IBM, o Wilson Cardoso, nosso velho conhecido da NOC, velho não, jovem conhecido da NOC, e a Márcia Ogawa, sócia da Deloitte, que tem vivenciado o processo de transformação digital, não só em empresas de telecom, mas também em empresas de outros setores. Márcia. Muito obrigada pela presença, é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando o que a gente conhece sobre transformação digital. Na realidade, eu faço parte de um grupo bem reduzido de sócios da Deloitte Global, são basicamente uns 10 sócios que a gente se reúne em algumas partes do mundo para entender as tecnologias emergentes e analisar essas tecnologias emergentes, os seus impactos nos países e nas empresas. E toda vez que eu volto já no avião, já me dá uma agonia quando eu chego no Brasil, porque eu vejo ainda tanto trabalho a ser feito em nosso país. Por isso que eu acho que eventos como esse, João, são ótimos para que a gente consiga compartilhar conhecimento, democratizar o acesso. na verdade, o Brasil está passando, nós todos, vocês estão sentindo, passando por um momento econômico crucial, um cenário geopolítico mundial extremamente complexo e mudança de paradigma tecnológico. Então, já existem vários estudos que a gente está passando por um novo ciclo econômico e cada vez que a gente passa por um ciclo econômico ocorrem rupturas, rupturas na sociedade, na economia, a gente está vendo ameaças de guerra, empresas surgindo novas, empresas falindo. E isso é natural quando a gente passa e entra num novo ciclo econômico. E por isso que, quando a gente muda esse ciclo econômico, por outro lado, nós temos uma oportunidade das empresas e dos países se reposicionarem. Então, eu abracei a causa, pelo menos no que eu consigo influenciar no governo federal, na Anatel, para que o Brasil possa se reposicionar no segmento de tecnologia, mídia e telecomunicações com uma outra cara. E todos vocês, eu acho que podem também aproveitar essa mudança de paradigma, mudança de ciclo econômico para se posicionar. Eu vejo com um lado mais positivo do que negativo todo esse turbilhão de coisas que estão acontecendo na tecnologia. E a Deloitte, ela publicou recentemente um artigo chamado Where do you fit in the new digital ecosystem? Basicamente, nesse paper, a gente mostra um framework para a análise da nova economia digital. Então, nesse paper, a gente divide em três grupos, que são drivers que estão movendo e fazendo transformar essa economia digital. O primeiro grupo, a gente chama de foundational, que é, que são, quais são os principais drivers? Democratização do software. Democratização do software, que significa o quê? Tudo ficou mais barato, tudo ficou mais fácil de acessar. A miniaturização e aumento do processamento computacional. No último FutureCon, a gente abordou muito a questão do machine learning, significa aqueles que não estão familiarizados. Hoje, por exemplo, quando você faz uma análise de dados, ou num banco de dados, ou numa cloud, o machine learning, você coloca toda essa parte da modelagem da inteligência num chip, e que toda inteligência pode estar, como a gente chama, in-depth, que a gente chama de machine learning. Então, aumento do poder computacional e a comunicação ubíqua. Então, são três drivers que a gente chama de foundational. A partir desses drivers, aparece um outro segundo grupo de drivers que estão mudando radicalmente a nossa economia. A proliferação de devices e máquinas conectadas, que aí você tem atrás o IoT. A comodização do hardware, network, TI. O movimento do everything as a service. E a digitalização, que a gente chama de digitalização do mundo. Então, devido a esses primeiros que são foundational, surgem esses quatro, nove drivers. E no terceiro grupo mais alto, temos dois grandes drivers, que são o uso inteligente dos dados, analytics, e a segurança da informação. Então, baseado nesses três grupos de drivers, as empresas ou países, eles se reposicionam. Capturando o quê? Ah, tem essa oportunidade, eu posso me reposicionar mudando o meu modelo de negócio. Então, assim, as empresas se reposicionam diante desses drivers. E quando a gente está falando de reposicionamento, a gente está falando reposicionamento como mudança interna, que é a transformação digital interna. Basicamente, o que é a transformação digital interna? Eu uso toda essa tecnologia para tornar meus processos mais eficientes. Eu uso toda essa tecnologia para melhorar a minha interação com o meu cliente, a interação com o cliente. E aí, eu tenho também a mudança do modelo de negócios, que é a transformação do meu negócio. Então, a partir desses drivers, a empresa ou o país poderá subir na cadeia de valor, mudar o seu posicionamento de mercado para aproveitar toda essa nova ruptura da economia. E quando isso acontece, as empresas começam a se movimentar, os países começam a se movimentar, a gente tem o embaralhamento das cartas, a gente está falando de uma tendência de convergência dos setores. Então, hoje fica difícil de a gente conseguir entender se é uma empresa telecom, ou se é uma empresa de tecnologia, ou se é uma empresa de tecnologia, ou é uma empresa de mídia, ou é uma empresa de consultoria, ou é uma empresa de finanças, de pagamento. Então, o que acontece são os diversos setores começam a se embaralhar, que a gente chama da convergência, e essas fronteiras entre os setores se tornam mais fluídas. Agora, vamos colocar aqui o zoom dentro de telecomunicações, que, enfim, é a grande parte da origem de vocês. Eu vejo esse mercado ainda muito vibrante, já tenho sentido isso pela Deloitte, investidores querendo se aproximar do Brasil, olhando esse mercado, não no mercado da Telco antiga, mas esse mercado da Telco nova. Vamos colocar o zoom ainda, por exemplo, dentro do IOT. Eu, praticamente, iniciei esse movimento do IOT há quatro anos atrás, ia sempre à Brasília, à MCTIC, à Anatel, explicar o impacto do IOT no Brasil, e o potencial de trazer um novo ciclo econômico ali, movimentar a nossa economia através do IOT. E dentro do IOT, por exemplo, existem diversas oportunidades para as empresas de tecnologia, telecomunicações e tecnologia. Hoje já é uma realidade, o movimento do LPVAN, não sei quanto vocês conhecem, o Law Power Wide Area Network, que já viabiliza IOT em frequência não licenciada. Existem diversas aplicações de IOT que podem ser viabilizadas com combinação de Wi-Fi, de Bluetooth com rede móvel, Wi-Fi, Bluetooth com comanda larga, enfim, eu me lembro, a primeira vez que eu levei uma antena de LPVAN lá para o Ministério, era questão de quatro anos atrás, e tudo aquilo parecia algo mais ou menos muito impensável, e hoje aqui no Brasil a gente pode ver que isso aí já é uma realidade, e uma grande oportunidade para pequenas e médias empresas a se reposicionarem, por exemplo, no caso do IOT. Analisando uma outra ótica, na questão de fibras, a Deloitte publicou recentemente um artigo, um estudo chamado The Need for Deep Fiber. Quando a gente está falando de deep fiber, a gente não está falando de cabo submarino, a gente está falando muito mais de deep fiber, que é a fibra chegando na casa. Embora esse estudo seja mais voltado aos Estados Unidos, o objetivo é usar as fibras para densificar as redes móveis, para tanto a demanda atual, a demanda que vai vir pelo IOT, e o futuro do 5G. O 5G vai demandar uma quantidade tão grande de comunicação de dados que vai necessitar desses complementos. Dar cobertura das áreas rurais e aumentar a competição, que eu acredito que aqui também a gente teria um... essa necessidade no Brasil para promover as empresas médias brasileiras, para prover serviço, para promover novos entrantes no setor e para também atrair investidores desqualificados. Então, a Deloitte estima que nos Estados Unidos haverá investimentos da ordem de 130, 150 bilhões nos próximos 5 a 7 anos para atender esta competição em banda larga, para cobertura das áreas rurais e densificar a rede de móveis através da fibra ótica. No Brasil também nós vamos ter... Isso já está acontecendo, nós vamos até discutir esse movimento aqui no Brasil, e eu acredito que esse é um grande movimento para incluirmos as pequenas e as médias empresas. Segundo os dados aí da Teleco, a gente tem mais de 18% hoje de provisores regionais que já atuam no provimento de serviços de banda larga. Eu acredito que é um mercado sólido e que, havendo a demanda, demanda pelo IOT, a demanda pela necessidade de comunicação, esse mercado aí vai ficar ainda mais sólido. Então, como que a gente vê um novo ecossistema de tecnologia e telecomunicações no Brasil? Eu vejo um desenho de um setor mais multifacetado, que temos diversos players, diversas tecnologias e diversos países de origem. É isso que eu tenho visto, e eu acho que o Brasil tem a oportunidade única de criar aí um novo setor de telecomunicações, com uma regulação que fomente a inovação, e alinhada com as necessidades do nosso país. Quando a gente está falando de alinhada com as necessidades do país, o que a gente quer em última instância? Aumentar a produtividade das nossas empresas e promover a inclusão digital. Então, dentro desse contexto, eu vejo que a Teocomp tem um papel fundamental para a construção desse novo cenário de telecomunicações, estimulando o diálogo, promovendo empresas, para que tenhamos um cenário de competitividade, de panorama de investimentos muito saudável no país.